Bom dia pessoal, linda terça para todo mundo, hoje o tempo está bem feinho, pegamos chuva, a gente está indo conhecer uma fábrica de materiais de prótese para cirurgia do ombro e quadril, e depois a gente vai para um hotel muito legal, porque a gente tem que pegar um teleférico, não só de carro, só de teleférico, e quando chegar lá eu mostro aqui para vocês, tá bom? Bonito o caminho, olha, esse quilômetro, olha que caminho bonito, olha que lindo, Bonito, né? Lindo 200 metros, olha que barato Que estranho 100 metros Gente, é muito legal esses caminhos aqui, parece que a gente errou, mas não errou, 5,5 quilômetros Muito, muito legal Agora não está tudo balançado, vou mostrar o quarto para vocês, olha, fazer um tour aqui pelo quarto, que nem eu vi direito, tem um banheiro aqui, Os aménitos ali, os aménitos ali, eu, o vaso sanitário, era uma montanha, vocês viram mais ou menos o caminho, né? Está vendo? Tem um espelho aqui, a cama, está frio para caramba, não dá para enxergar nada, eu já abri, mostrei lá no Instagram, Me segue lá no Instagram, que lá a gente, abre só um pouquinho para eu mostrar Não dá para enxergar nada, está vendo? Vamos ver se amanhã a gente consegue Bom dia, pessoal Olha que tempo lindo que está aqui É frio para caramba, mas começou a abrir, a gente já consegue ver bastante coisa da montanha e eu vou botar o telefone aqui, lembra, a gente chega aqui, né? Daqui a pouco eu vou dar uma passeadinha, mostrar para vocês os lugares maravilhosos que tem aqui, esse hotel, tem um hotel bem bacana, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui é o lugar de almoço que a gente vai almoçar hoje, aqui nesse hotel, que é o hotel na montanha, vocês viram a foto do carro que eu mostrei, né? Esse é o nome do hotel, não sei pronunciar direito, não vou passar vergonha, nem no débito, nem no crédito Então Esse é o nome aí, mas é lindo, eu vou estar na montanha Hoje está um frio lascado E olha que bonitinho aqui E aqui é um outro local onde a gente tomou café da manhã também E aqui é o que eu estava comentando lá no Instagram Deve ser uma delícia no verão, porque se tomar café da manhã ou almoçar aqui, vendo montanha, né? Que agora está tudo encoberto, porque está chovendo, está ventando, está muito frio Mas no verão deve ser incrível Olha que bonito Mas bem bacana Incrível que pareça, agora seis e meia, abriu um pouco, não é que abriu As nuvens, por conta do vento tão forte, acabaram se dissipando um pouquinho Então aqui a gente consegue ver um tico da cidade aqui, ó Bonito, né? Nós estamos saindo do hotel na montanha Estamos indo para Berna Depois a gente vai para Interlaken Esse caminho aqui é super bonito Antes tinha muita neblina Agora está mais clarinho Resolvi dar uma filmada para vocês É bem bonito, olha que bonito Olha que lindo ali Olha que legal Esse é o teleférico que vai até o hotel Na época de inverno é só ele que funciona Na estrada, eu acho que só os funcionários ou a van do próprio hotel Essa estrada que a gente está no inverno não rola Só o teleférico mesmo, olha que legal Agora a gente já está no caminho Já descemos a montanha Olha que barato Alexandre falou, é verdade Eles põem um cascalho branco Bem bonito Uma gracinha o caminho Chegamos em Berna A gente vai nesse parque dos ursos Tem um urso ali, olha que legal A gente vai dar um rolê por aqui para o Berna Vou mostrar para vocês Ali ele está comprando um ticket ali Para a gente poder colocar no carro A gente estacionou o carro E aí ele está comprando lá o ticket Depois a gente vai entrar no parque E aí eu vou mostrar para vocês A gente vai ficar até a tarde aqui em Berna Depois nós vamos para a Interlark E aí eu mostro tudo para vocês Porque vai ser bem legal A gente vai fazer um passeio bem bacana Numa montanha E acho que vai ser mega divertido Vou levar vocês junto comigo Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL